Olha aí mano, suave, você quer uma skin Wildcat? Sim, é óbvio que eu quero uma Wildcat. Então, é 500 reais, me manda aí que você vai receber. Ah, então toma o dinheiro. Toma essa aí, otário, isso aqui é scan. Sério? Não faz isso. Não caia nesse golpe. Ô, vim cabuloso aqui em Faldem Goz e hoje a gente tá aqui com uma parada totalmente diferente. Mano, basicamente existe uma galera que vende skins de Fortnite na internet. Isso é totalmente proibido. Então hoje eu vou fingir ser um inscrito de 12 anos e eu vou tentar trollar o cara que faz esse golpe. Sério, moleque, esse vídeo tá insano. Eu peço pra você deixar o seu like, se inscreve aí no canal caso não seja inscrito. E é óbvio, né mano, compra na loja do Fortnite. E se você for comprar, apoia o código Dengoso. Apoiando meu código eu vou ficar muito feliz, cara. Então, por favor, nunca compre nenhuma loja de bundle, tá? Eu, Dengoso, sou totalmente contra isso. Eu peço de coração pra que vocês não caiam nesse golpe, não façam nada de ilegal, não passe sua senha pra um amigo. Muito menos passe sua conta pra um estranho. No vídeo de hoje, sério, vocês vão ver. Tá muito, mas muito insano, cara. Eu me superei nesse vídeo. Eu me superei demais. Moleque, pega a visão. Eu tava aqui no meu Instagram. E como sempre, eu tava vendo várias e várias mensagens que eu recebo por dia. Só que teve uma. Que mano. Ela me deixou de boca aberta. Forte.Bundles.br. Pega a visão. Olá, Dengoso. Somos a mais nova loja de bundles e skins do Fortnite. E queríamos saber se teria interesse em fechar uma parceria conosco. Te enviamos algumas skins, assim como já fazemos com outros pros e content creators. O que acha? Mano. Meu Deus. Se a gente vier aqui, ó. Eles me seguem, beleza? Eles estão com oito seguidores. Oito! Eles estão seguindo 46, tá ligado? A gente tá vendo aqui, ó. Que tem curtida na foto deles. Então, alguém curtiu? A melhor loja de bundles e skins de Fortnite. Parcerias via DM. Sorteio de Wildcat quando bateram um K. Mano. Ah, não, mano. Wildcat disponível. Melhor preço do Brasil com entrega na hora. DM. Não é possível, cara. A Alequina já é disponível para compra. Melhor preço do Brasil. DM. Mal chegou no jogo e já temos. Mulher gato no preço... Não, mano. Não, mano. Isso aqui é uma loja falsa. Basicamente, você nunca deve comprar em lojas de bundle. E eu falo que ela é falsa porque a mulher gato, ela foi enviada apenas para criadores de conteúdo. E não existe código para ela, tá ligado? Os caras colocaram o bagulho aqui, sendo que não tem código nenhum. Outro exemplo que a gente tem é a Wildcat. Para você conseguir essa skin, você precisa comprar um Nintendo Switch no Fortnite. E, mano, isso daqui na Amazon tá custando 5 mil reais. Moleque, não é possível isso. Não é possível isso, cara. Você acha mesmo que alguém vai fazer um sorteio de 5 mil reais de graça? Tá maluco? Isso aqui com certeza é fake. Só que a ideia que eu tive hoje é uma parada que muita gente já fez. A gente vai ter que trollar Scammer. Então, sério, bora bater a meta aí de 10 mil likes. Se esse vídeo bater 10 mil likes, significa que essa série tá bombando. Eu vou tentar trollar mais gente. Rapaziada, acabei de criar aqui uma conta e eu já tô seguindo duas pessoas. E no caso aqui, ó, é a Fort Bundles. E também eu, pra meio que parecer que eu sou fã do Dengoso. Meu nome, a partir de agora, é Guilherme Diniz. Na minha bio tá aqui, ó. Gosto muito de Fortnite. E meu sonho é ter a Wildcat. Irado. A parada é a seguinte, a conta tá privada. Então o cara não vai conseguir acessar. Mas eu vou conseguir mandar uma mensagem. E a gente vai ver como que a gente vai conversar com o cara que é Scammer. E como que a gente vai trollar ele. Porque eu quero muito trollar alguém, cara. Então, ó, de começo eu vou fazer o seguinte. O cara tinha colocado aqui a Mulher Gato. Eu vou escrever tudo errado. Como se eu não soubesse escrever tão bem. Nossa, meu Deus, eu gosto muito dela. Comentei lá. Caraca! A Wildcat. Meu Deus do céu, moleque. Escreve errado pra caramba, hein. Por favor, me dá. Não encontrei essa na minha cidade. Infelizmente. Pronto, mano. Comentei aqui em todos os posts deles. E vamos fazer o seguinte. Vamos vir aqui no privado. Vamos conversar com esses caras. Tudo bem? Vocês têm a Wild? Wildcat? Queria muito uma. Mas não tenho condição. Meu pai não deixa eu gastar com o jogo. Vamos dar uma guardada. Vamos ver se os caras vão acabar respondendo. Até porque tá meio tarde, né? Tomara que eles respondam. Moleque, pega a visão. Eles responderam. Salve, mano. Temos sim. Tá no melhor preço do Brasil. Apenas 500 reais. Meu Deus do céu, cara. 500 reais em uma skin. Isso aí é maluquice. E com certeza isso é scan. Deixa eu vir aqui e eu tive uma ideia legal, cara. Poxa, 500 reais é muito. Vou pedir pro meu papai. Mas deixa eu te perguntar. Como que resgata a skin? Moleque, como é que resgata a skin, mano? Ó, o cara tá digitando. Eu quero ver. Porque provavelmente ele vai falar alguma parada de, tipo, ter que passar a conta pra ele. Ou ele vai falar que, tipo, precisa ter um Nintendo e ele tem um Nintendo em casa. Vai pedir pra eu cancelar a autentificação de dois fatores. Mas, ó, vamos ver aqui o que ele falou. Tranquilo, mano. Só falar pro seu pai que é o melhor preço do Brasil. Caraca, mano. O cara tá puxando, tá ligado? Caramba, mano. É só passar sua conta com login e senha que um dia já vai estar lá. Ah, não, mano. Ah, não. Não é possível isso, cara. É óbvio que não é desse jeito. Ninguém vai ter skin nenhuma, assim. Tive uma ideia legal, cara. Minha conta... Minha conta tem controle parental. Tem problema? Tem problema não. Só pedir pro seu pai desativar. Meu Deus! E o pior, né? Ele tá escrevendo tudo certinho. O maluco, ele quer dar golpe mesmo em criança, mano. Meus amigos da escola me falaram pra eu não comprar com você. Por que eu tenho que comprar com você? Tipo, por que será? O que ele tem de especial além do preço? Ó, o cara tá digitando, mano. Ele tá digitando pra caramba. O maluco deve lançar um textão, tá ligado? Então, maninho. Já fechamos parcerias com vários pros e content creators. E somos uma loja confiável que temos feedback com várias pessoas. Com quem? Vocês já fizeram parceria. Quero saber, tá ligado? Quais nomes será que ele já fez parceria? Se ele não estiver mentindo. Porque provavelmente ele vai estar mentindo, né? Lembrando muito bem aí pra você, mano. Não compre bundles. Nunca utilize loja de bundles, mano. Eu falo isso pra sua segurança. E sempre que possível, utilize a autentificação de dois fatores. Porque, sério, não cai nessa pegadinha. Ah, não. Ah, não, moleque. Com blackouts, pulga, dengoso, flakes e até colaud. Moleque, tá de sacanagem. O maluco tá falando que fechou com black. Com pulga. Pior ainda. Comigo, eu nunca faria uma parada dessa. Com flakes, que também nunca faria uma parada dessa. E com a loud. Ah, mano. Os caras tá de zoeira. Só pode. Vou lançar um sério? Nossa, eu sou muito fã do black. Então, beleza. Vou pedir pro meu pai. Tô fingindo que eu tô caindo, tá ligado? Tem que fingir que a gente tá caindo. Como que faço pra pagar? Vamos dar uma olhada aqui o que o cara vai falar, mano. Pode ser pix, paypal ou transferência. Você coloca na minha conta e aí quando a skin chegar, eu pago? Vou fazer essa pergunta pra, tipo, pra ver que realmente é um scammer. Porque se ele falar que eu tenho que pagar antes, é óbvio que ele tá me scamando. Pagamento é sempre antes, maninho. Ah, não, mano. Ah, não, mano. Que raiva que eu tenho desse maluco. Mas olha, eu acho que eu tive uma ideia da hora. Muito da hora e arriscada, tá? A ideia que eu tive, basicamente, eu posso acabar perdendo dinheiro. Como também eu posso tá ganhando. Beleza. Meu pai pediu seu pix. Coloquei isso aqui pro cara pedir, tipo, como se eu fosse pagar. Mas meu plano aqui, mano, é muito. Mas muito mesmo. Arriscado. Opa! E ele colocou aqui, ó, o pix. Eu vou deixar borrado até porque não quero que ninguém tenha o dado dele. Ele colocou aqui 500 reais ao total. Então, beleza. Vou vir aqui no aplicativo do banco. Basicamente, eu vou pagar 500 reais pra ele. Mano, agora é a jogada arriscada pra eu trollar esse Scammer. Eu mandei 500 reais pra ele. E vou passar um arroba qualquer de uma conta. Vou mandar aqui pra ele aqui, ó. Pronto, cara, te paguei. Agora posso passar a minha conta? Ele acabou de confirmar pra mim que o pagamento foi efetuado. Beleza. Pronto, mano. Olha aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui e mandar um e-mail qualquer. GuiaL2R2.deJesus.arrobaGmail.com Vou colocar essa senha aqui pra parecer que é uma data de aniversário. Então, o garoto, ele nasceu no dia 7 do 4 de 2009. Ele é muito novinho, digamos assim. Enviei, mano. Enviei. Lembrando, isso daqui é totalmente errado. Nunca faça isso. Eu só dei esse dinheiro porque eu vou dar uma maneira de pegar ele de volta. Fechou, mano. Já vou logar aqui. No caso, eu acredito que agora ou o maluco nunca mais vai me responder ou ele vai me bloquear. E aí, eu teria perdido a minha conta e também esse dinheiro. Vamos esperar, então. Então, o Gui, que sou eu, né? Foi bloqueado. Eu falei. Essa página não está disponível. Eu tô 100% bloqueado. Dá pra ver aqui, ó. Aqui no caso, eu não tô conseguindo nem mais seguir a conta. Só sigo eu agora. Só que a ideia agora, moleque, a ideia é a seguinte. No YouTube, como em qualquer outro lugar, existe a questão da publicidade. Que é quando uma empresa vem divulgar alguma coisa aqui no canal do YouTube. E pra ela divulgar, é óbvio que a gente recebe uma graninha. A ideia vai ser a seguinte. Eu vou tentar pegar essa grana de volta. Só que eu vou tentar pegar mais, tá ligado? Eu vou falar que o meu preço é caro. Eu vou fazer uma baita divulgação. Vamos trollar esse dono dessa loja, moleque. E eu falo isso de pegar uma parceria com eles, uma publicidade. Porque eles me mandaram a mensagem querendo. Só que no caso, eu vou pegar o dinheiro e eu não vou fazer a publicidade. Quero ver como é que vai ser isso daqui, mano. Ó, eles tinham mandado aqui essa mensagem. Eu vou lançar um coração. Beleza. Eu vou fazer o seguinte. Vou tentar enganar. Nossa, que irado. Conversei com o meu assessor e ele falou que depende muito da entrega. que vocês querem. Agora eu vou mentir. Pra divulgar em um stories é 500 reais e uma foto no feed é 700. Se quiser, podemos fechar um valor de mil reais com o combo de três stories e uma foto no feed. Agora eu quero ver qual vai ser a resposta dele. Porque, tipo, se a gente ganhar mil reais, a gente vai estar ganhando o dobro do que a gente perdeu no scan. E no caso, é óbvio que eu não vou estar fazendo publicidade dessa loja. Vou até pedir pra vocês denunciarem pra elas saírem do ar, tá? Mano, eu não acredito que tem gente que tem essa maldade no coração de enganar uma criança. Claramente eu coloquei ali como se o garoto tivesse 12 anos. Isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo mesmo. Eu me enganar esse trouxa aqui. Vamos trollar ele. Fala, chefe. Como você tá? Nós da Forte Bandos BR curtimos muito essa ideia de três stories e a foto no feed. Podemos fechar essa. Mano, eu tô triste agora. Quantas pessoas será que eles enganaram? Pra meio que, tipo, ter um dinheiro pra fazer uma publicidade dessa, tá ligado? Complicado. Pô, mano, que legal. Podemos marcar pra eu postar amanhã às 20 horas. Pagamento é adiantado, ok? Vamos ver isso daqui, mano. Tá maluco? Que isso, cara? Vou colocar ainda aqui, ó. Normalmente, meu horário de pico é às 20 horas. Um pouco antes da loja itens virar. Acredito que nesse horário vamos ter o melhor engajamento pra você. Tranquilo, você usa Pix? Se sim, me manda que eu já faço o envio. Mentira, moleque. Eu vou enviar o Pix. E sério, se ele transferir pra mim, mil reais, vai ser muitos toques. Muitos toques. Esse é meu Pix. Pode transferir que amanhã tá feito tudo. Já mandei meu Pix aqui. E, cara, se você fecha uma publicidade, você tem que emitir uma nota fiscal. Tem muita coisa que você tem que fazer. Não é desse jeito. Só que o cara não sabe. São coisas que a gente tem que fazer certinho e tudo mais. Tá enviado, mano. Vê certinho se chegou. É o comprovante, moleque. Vamos ver. Tá na mão, mano. Pix enviado. Dengoso. Sábado, 15 de maio. Moleque. Tá de sacanagem. Conseguimos, mano. Ficamos aqui um tempo conversando com o cara. Ele passou a perna em mim. Só que agora passei a perna nele de volta. Lembrando você, nunca compre em lojas de bundle. Não caia nesse golpe. É golpe sim, tá bom? Bem feito pra esses cameras, mano. Bem feito. E é desse jeito bizarro que o vídeo vai terminando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Então não esquece de deixar o seu like. Apoiar o Código Dengoso. Até a próxima, então. Valeu, falou e tchau. Apoiar o Código Dengoso. Apoiar o Código Dengoso. E até a próxima.